E agora a gente vai apresentar o site pra vocês. Esse é o Thiago Mello, nosso programador visual que criou o site. Ele é responsável pelo marketing da empresa. O site que a gente tinha era um site muito parado. E as pessoas acessavam o site mais pra poder ver o horário. Então o objetivo principal de quem quer andar de ônibus é olhar o site de uma empresa de ônibus. E a gente fez um site agora mais dinâmico. As pessoas agora podem, além de acessar os horários do ônibus que ela quer, ela consegue ver o itinerário pra onde o ônibus vai passar naquela linha. A gente tem essa parte principal aqui em cima, que é o onde o seu ônibus. Thiago, é melhor você... Apresenta você, Thiago, no site que é lá. Esse aqui é a parte de notícias. A gente vai estar sempre atualizando as últimas notícias da cidade que envolva o transporte público. Rua interditada, como foi esse exemplo aqui, e ações que a empresa anda fazendo. Temos aqui também a parte do nosso parceiro Movit. O cliente também pode baixar o aplicativo direto do nosso site, tanto no Google Play como no Apple Store. E também essa opção do planejador de viagem do Movit. Também temos aqui o cartão popular e um link direto para os pontos de venda. Esses pontos de venda direcionam direto para o mapa, onde o usuário vai conseguir encontrar o ponto de venda mais próximo dele. Aqui colocamos também algumas informações das nossas tecnologias embarcadas, do nosso carro. assinatura de venda direto. Mas o principal do nosso site é que a gente tem uma análise no Google que a principal função é minhas e horários. É o que mais o pessoal acessa. Então, o nosso destino, a nossa atenção total foi feita para essa página aqui. A gente colocou uma página bem, muito e bem, para ela abrir cada vez mais rápido. A pessoa seleciona qual o ônibus que ela está querendo informação. Fala uma boninha aí. Aí dá todos os horários do carro, da viagem. A gente resulta em segunda, sexta, sábado e domingo e o itinerário do carro. E a grande novidade desse sistema é que o cliente agora consegue também ver o itinerário do carro. Ótimo, o ônibus passa, tanto na volta, como na ida, com todas as informações. E o legal também é que ele consegue também identificar os pontos de ônibus. onde ele consegue pegar o carro que ele está e de onde ele está, né? Consegue também ter a opção de imprimir esse itinerário, como se ele consegue, depois se ele quiser saber de outras informações, ele também consegue acessar aqui direto pelo painel lateral. Qualquer linha atualizada, 100% online. A operação teve alguma alteração no trajeto, teve que fazer alguma alteração, automaticamente já altera. Além disso, a gente tem as informações aqui de contato da empresa, o telefone aqui da empresa, o SAC, que é o WhatsApp da empresa, para contato sobre informações, sobre dúvidas, e o e-mail que vai direto para a diretoria aqui da empresa. Bom, esse é o nosso site novo, está muito mais dinâmico, muito mais profissional, atende mais as necessidades dos nossos clientes, que é o que importa para a gente. E para dar continuidade ao nosso evento agora, a gente vai convidar o Palhares, o Pedro Palhares, que é representante da Muvit no Brasil. É diretor da Muvit, não é isso? Diretor do presidente da Muvit no Brasil, que ele vai explicar agora como funciona o aplicativo, para que serve o aplicativo, e ele vai falar o passo a passo, desde a hora que você baixar, não é isso? Desde a hora que você baixar na Apple Store ou na Play Store, até o final, né? Bom dia a todos, obrigado pela presença. Antes de começar, eu queria agradecer ao Thiago, ao Felipe, ao Jonas, ao LG, ao Tadeu, que deram suporte e abriram as portas da Muvit para o Muvit, para a gente ter acesso às informações, receber os dados estáticos, operacionais, onde é que são os pontos de ônibus, quais são as linhas, como é que é essa grade horária, e o mais importante, que é muito difícil a gente conseguir o sinal do GPS, onde é que está a frota, onde é que está cada ônibus, é muito difícil a gente conseguir essa informação do operador. É muito bom quando a gente chega numa empresa que está com a mentalidade para o futuro, cabeça aberta, e falar, não, vamos fazer junto, vem aqui, o que você precisa, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assim, então, foi muito legal o trabalho aqui, e ver hoje esse lançamento aqui, a presença maciça da imprensa, do poder concedente, do secretário de esporte, do vice-prefeito, é muito importante esse acolhimento, vamos dizer assim. Bom, antes de apresentar o que é o aplicativo Moved, eu queria apresentar o que é a empresa Moved, então, a empresa Moved é uma empresa israelense, que começou em 2012, com uma necessidade de um dos fundadores, esse fundador é o Roy, ele andava de carro, ia para o seu trabalho todo dia no seu veículo, ele sozinho, mas com vários assentos vazios, carro dele inquisou, ele teve que botar na oficina, e aí, como é que eu faço com ele que trabalha agora? Ele foi procurar informação do transporte público em Telaviv, que é o Telaviv, tecnologia na veia, não encontrou a informação, aí ele teve essa sacada, pô, não existe nenhum lugar que a informação esteja devidamente organizada, padronizada, e aí ele foi para a rua mapear os pontos, literalmente caminhando de bicicleta, enfim, foi parando aqui, passa a linha tal, 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 organizou essa informação toda, levou para o Ministério do São Esporte de Israel, e o Ministério falou, pô, isso é legal, e foi aí que começou o Movit em 2012. Em 2013, o Movit pousou aqui no Brasil, em quatro cidades que tinham já alguma informação atualizada, então, São Paulo, Rio de Janeiro, pela Filtransport, Goiânia e Itajaí, eram as quatro cidades que tinham informação de transporte público acessível, então o Movit veio e aterrizou no Brasil. E de lá para cá, a gente cresceu o Movit hoje, o Movit está em, são 300 milhões de usuários, são 87 países, 2.700 cidades, a gente tem parcerias com mais de 6.500 operadores de transporte público, operadores, agências ou cidades, é um aplicativo totalmente gratuito para Android e iOS, que tem essa camada web, e qual é o valor do Movit para as cidades e para o futuro, né? Hoje fala-se tudo em Big Data, como os dados podem ajudar a qualidade de vida das pessoas. E o Movit faz isso de duas formas. Primeiro, dando a credibilidade, dando o melhor caminho do ponto A ao ponto B, mas também na parte de planejamento, hoje o Movit coleta, de forma totalmente anônima, basicamente, aproximadamente, 5 bilhões de metadados de localização de pessoas, que a gente chama de People Movement internamente. E isso é insumo para as prefeituras, para os operadores, se planejarem, otimizarem rotas, criarem novas rotas, cortarem rotas que não têm uma demanda frequente, enfim, para levar um transformador para o futuro. Então, isso aqui é a caneta do Movit. Quem não fez download, por favor, faça o download para ajudar, para dizer que o lançamento aqui foi um sucesso. Então, como é que o Movit trabalha? A gente usa três camadas de dados, dados oficiais, o tempo real e a parte da comunidade. O que são os dados oficiais? O dado que a Sabineiras entregou para o Movit. Então, eles entraram na nossa plataforma e, minuciosamente, analisaram todos os dados de transformador. Então, onde são as mãos paradas, quais as linhas e grade horária. A equipe operacional da Sabineiras entrou uma linha, linha por linha, para conferir se o dado que o Movit tinha estava de acordo. Então, foi a primeira camada de dados. Sem essa camada, o Movit não pode funcionar. E como é que eu já tinha essa informação de transporte público de Cabo Frio, se eu não tinha o dado oficial ainda? Aí entra aqui o meu pessoal da comunidade. Comunidade são pessoas, voluntários, busólogos, que amam o transporte público e que entram na plataforma online do Movit para mapear suas cidades, ou mapear, enfim, mapear a cidade de transporte público. E aí, vou usar só um pause aqui para contar como é que foi essa história aqui. A primeira cidade mapeada por um usuário foi João Pessoa. Foi um rapaz chamado Vitor. O Vitor morava em São Paulo. Foi transferido para João Pessoa. Usava o Movit em São Paulo. Chegou João Pessoa, opa, vou usar o Movit. Abriu o Movit. Nada de Movit em João Pessoa. Eu respondi para eles, estamos trabalhando para melhor atender aquela mensagem básica quando a gente não tem o dado. Aí ele, ah, mas eu sou busólogo, eu entendo das linhas, eu posso ajudar vocês a mapear. Aí a gente falou, pô, legal. Aí a gente abriu o nosso sistema de mapeamento para ele. Ele mapeou a cidade em menos de 30 dias. E a gente fez o lançamento do Movit em João Pessoa. E aí é que começou a comunidade. E hoje, das 2.700 cidades do Movit, dois terços estão sendo mapeadas e mantidas pela comunidade. Então, a gente mapeou, checou esses dados da Movit e depois agregamos a canada de GPS. Então, foi criado um web service, uma linguagem de servidor com servidor, em que a Sabineira disponibiliza os dados de latitude e longitude de todos os veículos da frota. Então, o Movit, de minuto em minuto, vem aqui do servidor da Sabineira e fala, lhe dá uma foto do sistema. Então, a gente pega essa informação, esse banco de dados, roda um algoritmo para dar exatamente quantos minutos vai chegar o ônibus em cada ponto de parada. Então, isso que é o grande tchan do Movit, é trazer previsibilidade. Quando você traz previsibilidade, você traz segurança, porque a pessoa não fica mais lá no ponto 10, 20, 30 minutos. Você traz qualidade de vida, que as pessoas podem se programar, podem estar com as suas famílias, podem trabalhar mais. Enfim, então, a gente junta essas informações todas no algoritmo. E aqui a cadeia do Movit para ter o planejador de viagens, com informação de tempo real. A gente tem essa informação de alertas. O que é o alertas? Então, uma obra que tem de tomar via. 30 linhas vão ser afetadas. A gente consegue informar aos usuários daquelas 30 linhas que vai ter um delay, um atraso, um desfio na sua roda. Então, as pessoas já ficam alertas. O passageiro do transporte público brasileiro, ele é muito assim, né? Ele chega, está no Jornal Nacional, vai ter grade de ônibus. Mas ele chega lá na ponta, ele está lá esperando. Então, isso não. Isso também acontece, né? Ah, mas cadê o ônibus? Enfim. Então, o alerta serve para isso, para você antecipar e dar informação para os usuários. E a gente também congrega outras informações de transporte público. Então, a gente vai ter essa função com os aplicativos de táxi, com as bicicletas compartilhadas. E também a gente informa a parte de caminhada, né? Que é o transporte ativo, que é o transporte ativo. Tendo sendo os transportes a frente de caminhada. Então, esse é o ônibus. Então, aqui mais algumas telas. Então, essa aqui é a tela das estações, né? Então, que dá aqui o tempo de chegada de cada linha. Aqui é a tela principal, onde você fala para onde você quer ir. E aqui o passo a passo para as integrações de bicicletas. É muito intuitivo, muito fácil de usar. Bom, aqui só para passar direto aqui da comunidade. Então, só dando uma palinha da comunidade. Hoje são 450 mil pessoas registradas. O projeto que a gente chama Projeto do Rio de Janeiro são 13 mil pessoas que estão hoje atualizando e mantendo a base de dados do Rio de Janeiro. E a gente tem editores em 142 países. 2.200 projetos. Cidades que estão sendo mapeadas por essas 450 mil pessoas. E aí, eu vou falar só uma estatística do Movit, que a gente tem 2.700 cidades. O planeta deve ter mais ou menos umas 4.000, 4.100 cidades com mais 100 mil habitantes. O Movit tem uma meta de estar em todas as cidades com mais 100 mil habitantes. E a gente acha que até 2020 a gente completa isso. Para dar um cenário no Brasil, o Brasil são basicamente 400 cidades com mais 100 mil habitantes. O Movit já está em 310 ou 311 cidades. E a gente está caminhando para mapear o Brasil e o mundo.